Por essa ninguém esperava. O casamento de Ari e Chiara promete ser um dos momentos mais marcantes de travessia. Brisa, mais uma vez, vai ultrapassar os limites do bom senso e simplesmente aparecerá vestida de noiva no evento. A protagonista vai aparecer trajada com o mesmo vestido que usaria no casamento com Otto. Um pouco antes do casamento, numa conversa com Creuza e Tininha, a mãe de Tonho desabafa. Ninguém precisa ficar muito tempo. Vai ser bom para Chiara e Ari verem que não estou despeitada com o casamento deles, porque é isso que os dois estão achando. Nesse momento, Brisa vai pegar o vestido de casamento que usaria em seu enlace com Ari e, em seguida, ouvirá da madrinha. Esse vestido, por acaso, não era o que tu ia se casar com Ari? Sim, mas de festa eu só tenho esse e o outro que mandei fazer para me casar com Otto. Vou botar o vestido para quê? Ele vai achar que estou dando sinal de que quero me casar com ele de novo. Em seguida, Tininha tenta desencorajar Brisa de ir à cerimônia. Ari também conhece esse vestido e pode achar a mesma coisa. Até pior. Vai parecer que estás querendo que ele troque de noiva. Apesar da dúvida, Creuza acaba convencendo Brisa a ir trajada de noiva. Você vai sim. Largue de besteira. Olhe, eu colocaria esse mais bonito que você fez para se casar com Otto. Ele que pense o que ele quiser. O que acontece em seguida, já contamos com detalhes nesses dois vídeos que acabam de aparecer na tela. Inscreva-se em nosso canal Novela em 5 minutos e receba notícias de travessia todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!